Essa aqui é o Condom Pack com o logo novo de I Love My Body, que, por certo, é a primeira vez que a nossa usa e incorpora a roupa. O logo, mirando com a nossa raia, que é uma petição para o turismo de turistas, que não tem que ir para o carnaval, que é uma pessoa de corso ou de boneiro, que é a nossa decidida incorporar a roupa. Então, o encargo de Jean-Marc Gomes, que é com a Itza. Oliveira, essa aqui é o pack. Agora vou abrir ele. Quando eu abri um, botar aí o condom dentro. E fora de o condom, então, também será, botar aí ele. Um paquete. Fora de o condom, botar aí agora a explicação. É a primeira vez, como é também? Step 1, Step 2 e Step 6. E também na banda, agora, botar aí tips não valioso, que eu tenho que ter conta com ele. Agora, botar um condom, que eu tenho que guardar, que eu tenho que usar, e que eu tenho que ter conta com ele. agora vou acabar de usar, que eu tenho que controlar. Então, é tudo tudo, que eu tenho que usar o condom. Agora vou usar o condom. Agora vou tirar o fogo com ele. Eu tenho que controlar, que eu tenho que guardar. com os dedos. Más informação possível, nossa curva de, pône agora, dentro do condom pack. Para agora, o jovem está usado, seja até o jovem, portar muita mulher, tem muita hombra, portar muita mulher, hoje em dia também, tem que usar o condom funcionar. E tem agora, até maior, né? É um tool também, portar para o maior por ajuda, e guia seu eu, para o que eu tenho que ter conta com ele. que eu tenho que ter conta com ele.